Oi gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Como que vocês estão? Aqui estamos todos bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo, começando mais um dia por aqui também. Tá bem cedinho, agora são seis horas da manhã. Eu acordei e eram cinco e meia por aí, né? E era pra não ter acordado mais cedo, gente, mas não consegui. Tava bem cansada, porque ontem foi um dia bem assim apertado aqui pra nós, né? Dora não tava passando muito bem, Dora tá com dengue, né? E ela tá bem nos finais, assim, nos dias finais da dengue, com sintomas, né? E aí, os últimos dias de sintomas são bastante coceira. Então, ela tava com muita coceira, então eu tinha que estar o tempo todo auxiliando nela. A noite passada, no caso retrasada, né? Ela não dormiu bem, sabe? Eu tentando auxiliar ela de tudo quanto é forma. Consegui usar uma estratégia, né? Que era colocar uma calça apertada, como a leg, por exemplo, e uma meia que aliviou as coceiras nas pernas e nos pés. Foi o que aliviou, gente. E na frente do ventilador. Passei pano molhado, como muitos falaram pra mim também, ajudou também. Dei antialérgico, o antialérgico não ajudou. Que mais? Depois do banho, piora pra ela. Mozinho também, uma vez, sentiu isso e foi a mesma coisa. E aí, depois do banho, sempre piorou pra ele e pra Dora também, né? Mas, enfim, graças a Deus, essa noite ela dormiu bem. E ela falou pra mim que tava com vontade de comer bolinho de chuva. Então, eu vou aqui fazer um bolinho de chuva pro nosso café da manhã. Aproveitar também que nós não temos merenda agora, né? Pra agora de manhã. E ela vai hoje pra escola. Ontem ela não foi. Então, eu vou fazer esse bolinho de chuva aqui. Tá bem cedinho, olha lá pra vocês verem. Nem abri a janela. O céu agora já tava rosinha, gente. Mas agora voltou ao normal, ó. Mas é aí, gente. Bora pra mais um vídeo. Espero que vocês gostem. De acordo com o que for acontecendo aí o nosso dia, eu vou gravando pra vocês. Tá bom? E bora lá fazer esse bolinho de chuva agora. Eu já até deixei as coisas separadas aqui já. Pra fazer o bolinho de chuva é bem fácil, bem simplesinho. Vai pouquíssimas coisas. Duas xícaras e meia de farinha de trigo. Uma xícara de leite. Dois ovos. Meia xícara de açúcar e fermento. Somente. E aqui, a vasilha. Eu acho que eu vou colocar a essência de baunilha. Eu vou até pegar ali pra mim já colocar. Pra começar aqui, já vou começando pelos ovos. Tô arriscando aqui, gente. Já quebrando diretamente. Confiança, né? Mas é porque os ovos estão bem novinhos. Então, eu já sabia que não estaria ruim. Vou colocar aqui logo. Olha esse vidrinho da essência de baunilha. Como que é bonitinho. Ele é bem mais caro. Eu peguei ele só por causa do vidrinho pra mim ver. Vou colocar aqui um pouquinho. Acho que isso aqui equivale mais ou menos a uma colherzinha. Ixi, acho que eu coloquei demais. Só pra dar um saborzinho. O leite. E o trigo a gente vai colocando aos poucos. Já vou colocando aqui o óleo pra esquentar. Deixei uma vasilhinha ali já separadinha. Quem se lembra dessa panelinha aqui? Já usei muito pra fazer biscoito frito, né? Fazer biscoito aqui no canal. E olha como é que ela tá. Ela ainda tá viva, gente. Ela só fica com essas manchinhas assim. Eu já tentei tirar, mas... Difícil de sair. Já separei uma vasilhinha aqui com papel toalha pra nós ir colocando o bolo em frito. E agora eu vou colocar o fermento ali pra gente começar a fritar. Enquanto a gordura esquenta ali, deixa eu mostrar o dia aqui pra vocês. Como que tá a coisa mais linda. Hoje amanheceu nublado, hein, gente? Deixa eu abrir aqui. Olha lá, as galinhas já tá por ali. Os cachorros não me viram aqui ainda não, senão eles já estavam aqui. Tem um pintinho ali, ó. Pintinho de Sofia. Debaixo do pé de um bua. Ele tá ficando lá de cá. Debaixo do pé de um bua. Agora eu já vou colocar aqui o fermento. E olha como é que essa massa ficou bonita. Ela fica mais mola assim mesmo, ó. Porque a gente vai pegar de colher, igual do bolinho de mandioca da outra vez. Vocês lembram? Eu gosto de usar essa técnica porque não suja as mãos, né? Tão bem. Pronto. Olha como é que essa massa ficou perfeita, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já estou quase finalizando aqui, ó. Falta esse e falta só mais um arremesso aqui, rapidinho. E olha o tanto que já rendeu. A água aqui pra passar o café já tá fervendo. Vou tirar esse aqui rapidinho. Eu vou passar o cafezinho ali pra nós. Dora já tá se ajeitando pra poder tomar o café dela pra ir pra escola. Eu gosto dessa cor de bastante assim, ó, pra não ficar encharcado, sabe? Apesar desse bolinho aqui, ele fica bem sequinho. Ele não fica encharcado. E aí Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL E os bolinhos de chuva ficou prontinho, aí eu separei aqui uma canela com um pouco de açúcar e canela, porque eu sou dessas, eu gosto de passar na açúcar com canela. Aí eu vou passando aqui alguns, não sei se Dora vai querer com açúcar e canela, geralmente ela gosta, mas tem vezes que ela já não gosta. Só ir misturando aqui, deixa aqui nos comentários, fala pra mim aqui se é desses que come sem açúcar e canela ou gosta, ama com açúcar e canela. Com uma mão só é ruim demais. Ai, 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 vai passando. Hum, delícia, olha. Eita, que maravilha, eu mordei aqui. Olha. Escuta o barulhinho. Hum. Bolinho super sequinho, não tá doce, porque eu diminuí um pouco na açúcar, né, justamente porque eu sabia também que eu ia passar na açúcar e canela e pra não ficar enjoativo, né, com o café. Então tá maravilhoso. Hum. Tomar um cafezinho que eu acabei de passar ali. Acho que Dora já terminou ali, eu vou chamar ela pra vir tomar o café. Uma cafezinha que mais eu, mais mozinha e Sofia ainda tá dormindo, né, então ela não vai tomar café agora não. Então, tomar café. Hum. É que eu coloquei café frio pra mim e o Padora, porque eu e ela gostam de café misturado. Eu arrumei uma mesinha aqui, bem simplesinha, pra gente, ó, só pra colocar, pra não precisar ficar colocando o braço na mesa fria aqui. E olha só quem acordou. Oi, gente, a Paty. Como é que você tá, Dora? Bem. Tá melhor? Graças a Deus, né? Não sentiu aquelas coceiras mais, não? Hum. Vocês acreditam que amanhã é o aniversário dela? Hoje é o... Como é que fala? Véspera. Véspera do aniversário de Dora. Isso eu não imaginava, né, Dora, que você ia sentir essas coisas assim, mas graças a Deus, hoje você tá melhor, né? Então, come o bolinho de chuva, mata a vontade aí que você tava de comer bolinho de chuva. E aí, mozinha? Oi, gente. Paz do Senhor, bom dia. Tudo tranquilo por aí? Nós estamos bem, graças a Deus. Nós, né, temos algumas imprevistas, como a mozinha falou com Dora aí, mas tudo faz parte, né? A Bíblia diz que em tudo dá graça, né? Então, louvado seja o Senhor que tá nos dando saúde. Ele também nos dá a doença. O Senhor é quem nos concede tudo, né? Não é que Ele nos dá uma enfermidade que nós temos que deixar de servir, de adorar, né? Em tudo. A Bíblia fala que em tudo dá graças ao Senhor, né? Então, nós damos graças ao Senhor pelas nossas vidas, por esse dia, pela vida de você que tá aí nos assistindo. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, a sua família e venha abençoar o nosso dia, né? Nos proteger, os nossos afazeres. Todos nós temos as nossas correrias, né? Então, hoje é mais um dia, né? Mais um dia. A Bíblia fala também que hoje é o dia que o Senhor preparou pra nós, né? Um dia diferente e cabe a nós, né? Do jeito que nós vamos iniciar é que vai, como se diz, vai conduzir, que vai saber como vai chegar o fim, né? Muitas vezes a gente começa o dia já xingando, já reclamando. Então, aquele dia tá propício a não ser um dia bom, né? Então, é que a gente começa um dia já agradecendo, buscando as bênçãos do Senhor, né? Tendo um alimento, assim, agradecendo. Então, tem tudo pra ser um dia bom, né? Mesmo que não for, mas coloca o Senhor na frente e a coisa vai mudar, vai dar certo. Mesmo que não for, mas fica mais fácil de lidar, né? Quando a gente coloca nas mãos de Deus, fica mais fácil de lidar, né? Deus vai capacitando, dando sabedoria pra saber lidar com as situações da vida, né? E o bolinho, como é que ficou? Com sequinho, viu? Com sequinho? Quem mostra, eu olho. Como se diz, Sofia, já orou, irmão? É. Já orou, irmão. Ai, gente. A gente tem o costume de... Principalmente, Sofia. Eu orou, irmão. Quando a gente vai comer alguma coisa, eu adoro. Ai, ai. Mas, já está abençoado, no nome de Jesus, que o alimento não venha a faltar sobre as nossas mesas, nem na nossa casa e nem na sua casa. Amém. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri pra brincar um pouquinho pra escola, né? Então tem que acordar mais cedo. Agora também são 8h43 e já tava no horário, né, gente? Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na cozinha, porque tá precisando. Tá vendo ali? Eu lavei vasilha ontem, antes de... Depois do jantar. Aí eu guardei os pratos com a colher e ficou as panelas ali. Vou guardar, vou limpar o fogão a lenha também. Vou dar uma ajeitada aqui. Lavar as vasilhinhas do café. Meu celular tá carregando, por isso que eu tô nessa posição aqui, sabe? Aí, não sei se eu vou conseguir gravar muita coisa pra vocês enquanto o celular tá carregando. Eu vou pôr ele aqui no tripé, posicionar e vou gravando aqui. Vou ligar um somzinho, gente, porque eu amo fazer minhas coisas aqui, ouvindo louvor, adorando sem gol, e papiando com Sofia, brincando com ela, desse jeito. E mozinho, deu uma saídinha. Gente, ontem minha mãe fez um chão muito gostoso. Agora eu pego de novo. Tão gostoso que tava. Você gostou? Gostei. Aí, agora, colocar no fogo lá, né? Coloquei. Aperta lá. Você tem que tomar cuidado, tá bom, já. Você tem que tomar cuidado pra esse cabrinho aqui não ficar lá no fogo, entendeu? Pode deixar a coisa ali. Vou colocar de cá pra eu me poder. Ai, tem que colocar açúcar aqui, tá bom. Colocar pouco açúcar. Fica muito gostoso. O que é bom. O que é bom. O que é bom. É bom. Aperta lá. Aperta lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse aqui também já tá bom Ele não tá tão amarelinho Não tá tão assim É o cabelo Você sabia que tem muitas mulheres Que quando era criança Fazia boneca Esse aqui era o cabelo da boneca Vamos pesquisar depois pra você fazer Sofia é muito criativa Ela gosta muito de inventar a moda Fazer esse estranho assim Ó, mais um bom aqui Sofia Não vou precisar de muito não Porque senão vai desperdiçar Eu vou tirar pouco só o que eu vou usar Acho que eu vou pegar só quatro Vamos procurar só mais um Vamos pegar dessa fileira aqui Não pra cá, acho que já não tem milho bom Vamos de lá pra cá sim Ó o feijão Já tem que catar mais feijão Você não vai perder tudo Aqui ó, vambora ver esse aqui Esse aqui acho que foi o que morreu Olha, bicho Comendo Acho que esse aqui tá bom também Também tá Só que ó O bicho tá furando lagarta Tá ótimo Olha a colheitinha dela Olha pra cá Agora vamos bora lá, né Sofia Pra gente fazer Tá pesado? Você quer que eu leve? Deixa eu só abrir aqui Você tá precisando dar uma limpeza Nesse quintal do fundo Vem Luna Luna Vem Bora Bora Luna Vem moça Vem Vem, vem Luna Vem Luna Vem Luna Aqui, Luna Luna Tchau Bora Sofia Bora Vem Vem que ela vem Vem Tchau Luna Vem moça Ah, eu vou deixar você aí Luna Luna Ô Luna, vem Agora é sério Ó Eu não tô brincando com você Bora Ela gostou desse lugar Pronto Ela obedeceu Ela obedeceu Tem que ser obediente Ó o pezinho de limão Tamaizinho Nesse pezinho de limão Que tá todo florido Coisa mais linda Era uma mudinha pequenininha Eu falei Môzinho, corta Onde tá lá no fundo Limão não Falei limão, Sofia Mamão Mamão Meu Deus Aí o mamãozinho plantou aqui Ó o tamizinho dele Deixa a mamãe levar Vai lá Ó esse pé de mexerica Sofia Você lembra o dia que papai Poldou ele todinho Porque ele tava todo feio Olha só pra vocês Vê como é que ele Ele deu uma crescida boa Por causa da chuva Chuva é bênção Viu Meu Deus Olha só que maravilha Aqui o Vigilho tá com tangerina Tem espinho Bora lá Vem Luna Pirraças galinha não Bora Bora, bora Luna Luna deita Luna deita Luna deita Luna deita Deita É bonitinho Já é bonitinho demais Quando a gente fala Os trenzinhos com os animais E eles obedecem a gente Né Sofia Abre aqui pra mim Ela já Ela já Acostumou agora É Só que você lembra Que quem ensinou Quem ensinou Não foi só eu não Ela tá pirraçando também Ô Luna Vem Olha só o que faz com as galinhas Esses dias eu tava olhando Uma fotinha De Dora Com Luna De um lado E menininha Do outro lado Ai me deu uma saudade De menininha Menininha era a mãe de Luna Me deu uma saudade A bichinha Bora 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 lá Nossa Nossa Tá saindo cantando Minha carne tá descongelando ali Ó Ao ar livre Colocar aqui em cima Já vou descartar agora também Tem umas que tem uma lagartinha Tão noizinha Tô caçinha Tem um bichinho que põe essas Essas Aqui ó Tá vendo Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu vou pôr um pouquinho de açafrão aqui, mas é porque eu vou colocar um pouco de água para ele dar uma cozinhada, né? Aí para não ficar aquela água transparente aqui, estranha The sun is low, but it's not lost We got time to waste tonight Let's find a place for only you and I It's sure as a new sunrise And as white as the moon near the night It's sure as a new sunrise Forever in your life Pai, perdoa os meus céus E me ensina a perdoar Vem a nós pensar que eu venho E me ensina a amar Vem a nós pensar que eu venho Gente, acabei de limpar a cozinha aqui Tá bem limpinha e cheirosinha O mozinho chegou da roça Aí ele também já foi chegando Eu fui lá buscar a Dora, né, mozinho? Como que foi lá? Vamos lá O que você arrumou lá? O que você foi fazer? Eu fui lá buscar a máquina A gente chama a Kipta Que a gente chama aqui, né Eu vou iniciar ali Colocando tijolos ali O próximo dia disso Você já vai ver ali a gente Na obra ali novamente, né Foi rápido Eu fui lá enquanto a Dora tava na escola Eu dei um pulo lá Só deu tempo de conversar um pouquinho mais Mãe, mais pai lá, né E ver como é que você tá lá E peguei a nota e vim embora E ganhei um presente, ó A Rosinha ama amendoim, gente Eu não sou muito fã, não Ele gosta, ele põe no café É bom demais, gente Olha, amendoim novinho Meu tio coelhou lá Nossa, tá bom demais os amendoins A Sofia também gosta Ela gosta Tá docinho? Bom demais Porque tem uns que é docinho Tem uns que é meio amargo A Lela gosta A Dora tá lá dentro Trocando de roupa Porque ela vai vir almoçar agora também E a Sofia, gente Já era pra ela tá tomando banho Almoçando Pra ir pra escola Só que ela decidiu fazer o que, Sofia? É me ajudar, né? Ela me ajudou a lavar Aqui, vocês viram como é que ela me ajudou, né? Arrastando aí na cozinha Rolando no chão, né, dona Sofia? E aí, agora são 11h43 Fiz aqui o almoço Tem uma carne aqui Que não tá queimada, não, gente Dizendo, irmãozinho, que é a carne de dona Zá Que minha sogra faz carne frita É assim, né? Bem fritinha Meu pai, se o trem não tiver Bem fritinha Eu não gosto, não Eu já gosto mais branquinha Essa marmolinha Mas tá gostosa, né, gente? Tem uns dois tipos Eu como Você como? Eu lembro dela lá, sabe? Ela é bem fritinha Fica também, como você disse Esturricando, né? Esturricandozinha Eu gosto também Mas é gostoso mesmo Aí tem carne frita aqui Essa carne aqui é de porco ou de gado? É de gado, né? Que eu tirei lá Ela nem sabe Que ela tava com a cor mais clara Fiz o milho, gente, ó Deixa eu misturar aqui pra vocês verem Como que ficou Ó Mozinha, você nunca experimentou milho assim, né? Pois hoje você vai experimentar Eu adoro Ninguém aqui de casa Arroz E o feijão Eu deixei ele aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu me dar uma Aqui, ó Eu deixei ele assim Porque ele tá bem cozidinho Ele já tá bem temperado Feijão com pele Aí, gente O mozinho não gosta de comer muito feijão Assim, ó Inteiro Ele gosta de feijão É... Massadinho Né? Socadinho Só que aí Hoje, como eu já cozinhei Já tava aqui Mexendo com os treinos Falei Eu vou deixar aqui hoje Assim mesmo Depois faz o O feijão mais amassadinho Bora lá, ajudante? Você me ajudar? Que agora, gente Eu vou jogar água aqui nessa varanda Aproveitar a água do tanquinho Que eu bati roupa ontem Aí eu deixei lá Pra eu não poder jogar aqui hoje Jogar aqui pra refrescar um pouquinho Vai ficar bom demais Eu vou jogar aqui hoje Música Música Amém. 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 Gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui meu pezinho de pimenta. Hã? Tem a abóbora ali. Cadê? Ah, é mesmo. Tem a abóbora aqui e ali, ó. Não. Lá onde que tá batendo a mangueira, ó. Será que qual que é a abóbora é essa, mozinho? Será que é daquela lá? É das boas. É das boas? É um pouco frio. Ah. Esse aqui, gente, é um pé de pinha também. Ó, muda. Eu tava falando pra mozinho aqui que eu acho que essa pinha aqui é daquela do pé do de pai lá. Ai, delícia. Farturão, né, mozinho? Ih, tem muda de pé de goiaba aqui, ó. Pé de pinha. Nós vamos tentar arrancar esse aqui, tentar salvar esse aqui. Aí, mas o que eu ia mostrar pra vocês não era isso, não. É esse aqui, ó. Pé de pimenta de cheiro. Ó. Pimentão não tirou uma. Tem florzinha aqui. Cadê, mozinho? Ah, é. Tem duas aqui, ó. Duas pimentas de cheiro, gente, ó. E aí eu plantei esse pé aqui achando que era pé de pimentão. Que é pé de pimenta. Tem pés de tomate também aqui, ó. Enfim, já lavamos aqui. Mozinho me ajudou. Foi mais rápido. Já aproveitando e dando um banho em Sofia, que ela ama tomar um banho de mangueira assim. Agora é almoçar. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de nos acompanhar em mais um vlog aqui nesse canal. E eu quero aqui também agradecer a vocês pelo imenso carinho comigo. Gente, foi muitos, muitos comentários que eu recebi do vídeo aí que eu fiz a transformação, né? O corte de cabelo, contando um pouquinho da minha história. Muitas mulheres se identificaram também, né? Muitas mulheres também falaram que também está precisando fazer a mesma coisa e tudo mais. E eu fico muito feliz em saber que a minha história, né? Incentiva você aí a também a passar pela transição capilar. Claro, né? Se é isso mesmo que te faz bem. Porque, como eu sempre falo, a gente tem que fazer algo que faz bem pra gente, né? Se você sente bem alisada, passando progressiva, passando química no seu cabelo. Se você sente bem assim, continue passando. Caso contrário, se estiver incomodando, né? Aí você tem que procurar passar por esse processo. Mas depois o resultado é maravilhoso. Eu simplesmente estou amando o meu cabelo desse jeito aqui. Estou me sentindo uma nova mulher, né? Teve muitos, muitos elogios. Muitas críticas também. Mas eu não dou ênfase a essas críticas. Eu pego pra mim só aquilo que é válido pra mim. Aquilo que vai me edificar. Aquilo que não vai me edificar. Eu simplesmente, eu não... Eu simplesmente eslolo. É assim que fala, né? Mas enfim, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado pelas mensagens, pelos comentários, tá bom? Fiquem todos na paz. Deus te abençoe e te espero no próximo vídeo. Tchau, gente. Grande beijo e abraço.